pelo sismólogo sudiniense Charles Richer, integrante do Instituto de Tecnologia da Califórnia. Richer, para a realização de sua escala, analisou as ondas sísmicas e coletou números de vários terremotos anteriores registrados. Essa escala foi desenvolvida para medir a magnitude dos terremotos, que consiste no ato de quantificar a energia liberada no foco do terremoto, utilizando o sismógrafo de Tossão Wood Anderson. Esse sismógrafo, ele foi o primeiro a ser inventado por Richer. Aí, nesse segundo slide, você está vendo quem é Richer. Essa escala não foi criada só por ele, tá? Existiu um outro componente, que foi bem no Gutenberg. Ele ajudou Richer a estar criando a escala Richer. Nesse slide, tá? Fica aí para você a informação da quantificação da escala de 1 a 9 em relação ao terremoto, né? Do mais leve ao mais agressivo. Nesse quarto slide, você consegue verificar esse sismógrafo de Wood Anderson. Foi esse aí, né? Que vem nele o exemplo, né? Do tambor giratório. Então, valeu, Priscila. Agora eu vou tentar explanar um pouco mais. Aqui, como vocês podem ver, onde está o mouse apontado, é o tambor. Aqui é uma massa desconhecida, aqui na literatura não descreve qual é o tipo, se é latão, se é ferro, não fala. Aqui a gente tem um material que aparenta ser grafite. Aqui a gente tem uma mola. Aqui a gente tem um suporte, né? E todo esse conjunto é o sismógrafo. Ele era utilizado para você conseguir, para os sismógrafos, né? Os analistas e os geógrafos conseguirem analisar, de fato, qual é a intensidade daquele fenômeno. Essa superfície aqui, que vocês podem ver, a base do sismógrafo, ela é fixada ao solo. No solo, ele consegue absorver as ondas. Essas ondas são três tipos de ondas que ocorrem. A onda P, que é considerada uma onda de corpo, assim como a onda S. A onda P, ela sofre deformações longitudinais, como se fosse expansão e compressão dela, sabe? E a gente tem a onda secundária, que é a S. Que ela é uma onda de cisilhamento. E aí, são ondas de movimentos transversais. E a terceira onda, que é a onda de superfície, que eles chamam, na literatura, de onda LOV. Essa é a onda que se desloca na superfície. É a última a chegar, é a que causa mais impacto. Mas veremos um pouco mais sobre ela mais na frente. Então, esse instrumento que vocês podem ver aqui agora, é o instrumento que mede essas intensidades dessas ondas. E esse instrumento está fixado ao solo. Esse aqui é mais um, que também já não é mais utilizado. É uma nova tecnologia. Aqui é só um gráfico que mostra para a gente quanta intensidade. Como já foi falado anteriormente por Priscila, a que causa distúrbios, a que causa distorções. E as que causam catástrofes, que é normalmente a partir de 7, na escala entre 7 e 9. Que 9 foi o valor, 9.6, foi o valor mais alto já medido, ainda hoje, no mundo. Então, a base é essa. Mas podemos ter valores ainda maiores. Como já foi falado, para acomodar uma enorme variação em uma quantidade de energia que se libera nos sísimos magnéticos diferentes, a escala Richter recorre a uma escala logarítmica. Antes era uma escala linear, 1, 2, 3. Então, chegava a hora que os números ficavam muito grandes e ficava difícil de quantificar aquilo dentro de uma escala linear. Passou-se a utilizar a escala logarítmica. E essa escala logarítmica tornou mais prática e mais ativa a vida dos analisadores e o pessoal que interpretava aqueles gráficos e aqueles valores que eram medidos pelos instrumentos. Como você pode ver, o maior terremoto que ocorreu foi o mais grave, na verdade, foi em 1960, no Chile, foi de 9.5. No Alasca teve um de 9.2, mas esse terremoto, como não havia um lugar pouco habitado, entre outros fatores, você termina que não teve tantos impactos quanto a do Chile. E a intensidade, pelo simples fato de ser um foi escala 9.5, outro 9.2, esse 0,3 décimos aí significa uma coisa muito grande, porque a gente está falando em números exponenciais, em valores exponenciais. Os dois apresentam uma magnitude altíssima, causa distúrbios em lugares habitados, o que ocorreu no Chile, e os sismos atingiam uma região pouco habitada. Terremoto no Chile anterior, que foi na Alasca, na verdade foi em 1964, ela não causou tanto impacto quanto a do Chile, que foi em 1960, que teve aproximadamente 5 mil pessoas mortas. Além disso, milhões de feridos. Agora, a gente vai de fato chegar onde era o ponto crucial para a gente, que é a aplicação do logarítmico dentro do logaritmo, dentro da análise, da interpretação da escala rista. Foi um tema bem peculiar, mas muito interessante, muita informação e muito enriquecedora para a gente, principalmente, que está estudando para dar esse treinamento, ministrar aqui para vocês essa pequena palestra. E M, que é a magnitude, é igual a log de A menos log de A₀, onde A é a amplitude máxima e A₀ é a amplitude de referência. Aí, como vocês podem ver, a gente vai analisar um fenômeno que ocorreu em dois graus diferentes, um a seis graus dentro da escala rista e outro oito. Então, M₁, que é a magnitude, menos M₂, que é a segunda magnitude, é igual a log de A₁ menos log de A₀, menos log de A₂ menos log de A₀, onde seis menos dois é oito, e é igual a log de A₁ menos log de A₂. Vamos pular já para a parte mais de baixo aqui, que é só análise de valores. A₂ é 1 menos 1 dividido por 10² é igual a A₁ dividido por A₂, levando em conta que o valor final vai ser A₂ é igual a 100 vezes a intensidade de A₁. Então, valores pequenos não necessariamente vai nos dar resultados tão simples. A gente está falando de magnitude de fenômenos naturais que podem causar um impacto muito, muito, muito grande. Agora, para calcular a energia liberada no terremoto, nós utilizamos, para quantificar isso, a simbologia, os valores de energia liberada em kWh. É igual quando você pega o recibo de sua casa, você consegue ver essa unidade de engenharia lá descrita. Então, a gente vai fazer um cálculo simples aqui agora, mais uma vez, aplicando a questão dos valores dentro dessa equação, dentro dessa fórmula que eles dão. Que a intensidade é igual a 2 terços log de 10, dividido por... vezes E, dividido por 7, vezes 10³, onde 10⁹ é igual a E, dividido por 7 vezes 10³, sendo que E é igual a 7 vezes 10. Aqui, valores exponenciais de mesma base. Nós temos que 10⁻³ vezes 10⁹. Quando a gente for fazer esse jogo aqui, essa análise, nessa interpretação, a gente vai utilizar aquela regra lá de expoente de mesma base. Quando é produto, a gente vai utilizar a soma dos expoentes. Então, 10 menos 3, mais 9. Porque a gente tem um produto onde o resultado, como é uma subtração de valores, a gente vai ter que 10 é igual a... 7 é igual a 10⁶ kWh. Isso é uma energia muito, muito considerável. A energia liberada por um terremoto, como vocês podem ver aqui dentro de uma escala rícita, vai ser exatamente essa. Levando em conta que a gente não pode esquecer que a intensidade varia de 0 a 9, mas a gente não teve valores maiores do que 9,6, que foi aquele fenômeno que ocorreu no Chile. Agora, lembra quando eu falei inicialmente lá sobre aqui no sismógrafo, que ele pega esses valores aqui, como vocês podem ver no tambor? É exatamente... São essas três ondas aqui, essas ondas sísmicas. Onda P, que é a que tem maior velocidade e que causa menos distúrbio. Ela tem um deslocamento longitudinal e em expansão. As ondas s, que também é uma onda de corpo, porque ela vem aqui, no interior da crosta, sabe? Ela vem por baixo da Terra. A onda s, que é a secundária, né? Ela é uma onda de cisilhamento e de transmissão. Ela se desloca em uma velocidade menor que a onda primária, que sofre movimentos longitudinais. Agora, existe a onda Love aqui, como vocês podem ver aqui em cima, que é uma onda de superfície. Essa daqui é a que causa a maior destruição. Aqueles... Quando a gente vê prédios caindo, casas desmoronando, terra cedendo, é a onda Love. Engraçado o nome, né? Mas, exatamente, ela é a onda de superfície. Ela é a que leva a maior destruição. A maior devastação é ela que causa. E agora, nós vamos ver o gráfico aqui que o pessoal, os analistas, utilizavam. Ao longo do tempo, nós temos a P, nós temos a S. Sendo que, em uma variação de tempo, a onda primária e a onda secundária causam essas interferências aqui. Lá no sismógrafo, não esqueçam. No sismógrafo, ele que interpreta essas variações. E essa amplitude máxima aqui é justamente o fenômeno que ocorre por causa da onda Love, aquela onda de deslocamento de corpo na superfície. Então, essa aqui era a interpretação. Uma das, né? Que eles tinham um gráfico numérico e tal, que a gente vai ver logo a seguir. Aqui, mais uma fórmula que eles utilizam. E, assim, existem várias. Eu trouxe aquelas três iniciais lá, mas vai existir outras tantas aí para poder exemplificar esse trabalho que ajuda muito, muito a humanidade. Então, M é igual a magnitude, né? É igual a log de A mais log de... 3 vezes log de 8 Δt menos 2.92. Aqui é o gráfico que eles utilizavam com a barra numérica aqui, outra cá embaixo, se vocês puderem observar com mais atenção. P é a primária, a onda de deslocamento secundária. Aqui é a que chega com maior velocidade. Aqui é a segunda. E essa daqui, né? Que causa essa amplitude maior, que é a onda Love, que é a mais lenta, é a de superfície, e a que causa mais estragos. E a gente tem uma segunda fórmula aqui, né? Dentro dessa página, esse layout, que M é igual a 2 terço log de E sobre E₀. São fórmulas que a gente trouxe só para ver de forma... a aplicabilidade do logaritmo... do logaritmo... do logaritmo... do logaritmo...